O Rubinho tá sangrando Pois que hora é Rubinho? É 4 e 50 4 e 50 Rubinho E aí, olha lá Aqui meu povo, eu tô caminhando agora na parede Aonde tantas vezes eu caminhei aqui sem água, vazio E hoje tá escorrendo, viu? Já escorrendo muita água já aqui no sangradouro do serrote E a previsão é que venha mais, muito mais Amanhã com certeza vai tá aí com mais de 10 centímetros de altura A sangria aqui do Edson Queiroz Olha o expedito aí, olha o expedito Expedito desfrutando já aqui do sangradouro Isso é uma maravilha, viu meu povo? Mas você que tá aí, que vai ver esse vídeo daqui a pouco Eu vou postar quando chegar em cá, que a internet aqui não tá Não tá legal Você vai ficar no gostinho Você pode vir amanhã, viu? Que amanhã é que vai tá bom Amanhã é que vai tá bom, viu? Amanhã vai tá melhor que hoje Amanhã vai tá melhor que hoje Nosso amigo Biel, marcando presença já aqui Amanhã vai tá melhor que hoje Amanhã vai tá melhor que hoje É que vai tá melhor que hoje É que vai ter uma oportunidade de vir Porque é muito bom, muito bom Muito bom Cuida meu povo, tô aqui com o Rubinho O Rubinho aqui no nosso... Sangradouzão aí Coisa bonita, não tem coisa melhor não Danilo, depois de 13 anos aí sangrando Ô coisa maravilha Depois de nós souber de um açude Esse arrebentando num de cá Que é melhor ainda E chuva demais Isso aí fica o alerta já pra quem mora aí abaixo Da parede do açude É pra quem fica nas margens do rio Isso mesmo Que nós recebemos agora um vídeo Lá do salto do Belém Que um açude sangrou Ou melhor, arrombou E tá vindo tudo aqui pra dentro Então... E quem quiser vir amanhã Visite aqui o nosso sangradouro Mas quem mora aí embaixo Fica atento Porque provavelmente amanhã de manhã Esse açude aqui Esse sangradouro vai tá sangrando Com mais de 10 centímetros E se Deus quiser E pra tomar banho é ficar só Vai ficar churro Só o ouro Só o ouro Olha aí Ave Maria Show Olha aí, ó Pronto Aí, rapaziada Nós estamos aqui com Os amigos aqui de Sobral e Carnaval Marcando presença aqui Na sangria do açude Edson Queiroz De 2024 Já tinham participado alguma vez aqui? Não Nunca Primeira vez? Em média Primeira vez, né? Primeira vez Qual a sensação de estar participando aqui hoje? Isso aqui é lindo Cara, é muito gratificante É como se fosse ganhar um prêmio da Mega Sena Depois de 13 anos, né? 13 anos 13 anos Não são 13 dias E principalmente a nós que viemos de longe De longe De Carnaval A ter o privilégio de prestigiar isso aqui, né? Na verdade, fizemos uma saga Acompanhando o Antônio no Instagram Saímos de Sobral hoje E acompanhando centímetro pra centímetro Fui em Carnaval Pegar os três irmãos Que tinham vontade de conhecer o açude do sertão E viemos pra cá Chegando aqui A parede já tá quase lavando Show de bola Parabéns Eu não podia Eu tô com o portão pernita Mas vem assim mesmo Muito obrigado pela presença E agradecer ao Antônio, né? Pela oportunidade E a gente tá... Obrigado, obrigado 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 Essa notícia Trazendo pra vocês aqui Essa dica maravilhosa De refeição Olha só O melhor self-service pro almoço E também pro jantar No restaurante e pousada Santana Grill Com entrega em domicílio Pra toda a cidade de Varjota Todos os bairros WhatsApp 997107104 Lembrando Que tem a quentinha Por apenas R$16 A mini quentinha Só R$9 E o WhatsApp Não esqueça É o 997107104 Entrega em domicílio Aproveite, hein gente? Vale a pena Você conferir Né? Delícias, né? Da culinária Da nossa Região Restaurante E pousada Santana Grill O canal do povo Direto com as autoridades Tudo o que você precisa saber A maior cobertura da região No comando de quem vai Onde a notícia está Onde a notícia está Roberto Lira É o que você quer? Onde a notícia está E a notícia está Seja No comando de quem vai Onde a notícia está